Vamos lá, respondendo pergunta do Mingão, para quem pegou o social há pouco tempo, quanto tempo demora para sair o primeiro score? Cara, não adianta você ter o social se você não aplicar para um cartão de crédito para fazer o score, então depende disso. Tipo, você precisa de ter um cartão de crédito para você começar a fazer pagamentos, para você ter o seu score então reportado. Indiferentemente se é taxa ali ou social, é indiferente, beleza? Ô Valmi, o que me motivou a mudar aqui para os Estados Unidos foi uma época em que as coisas não estavam muito bem, e aí a minha família, meu pai junto com a minha mãe tomaram a decisão de vir, e eu e meu irmão viemos e foi a melhor decisão da minha mãe. Quando você vai comprar um Tesla para o seu uso pessoal? Cara, vai demorar, viu? Porque mesmo que se eu fosse comprar hoje, eu preferiria investir o dinheiro de comprar um carro desse para comprar outro e ganhar mais dinheiro. A verdade é que quando você trabalha nesse ramo de compra e venda de carros, você meio que perde um pouco esse entusiasmo pelas coisas. Você mais quer pegar a grana para reinvestir e ganhar com a grana e reinvestir e ganhar com a grana, entendeu? Boa noite, Brasil Cano. Como eu faço para me candidatar a uma vaga de emprego aí sem de... Cara, não sei, velho, não sei. Ah, se você está no Brasil e você quer vir para cá com EB3 ou algo assim, aconselho você a buscar um advogado no Brasil. Quanto custa um Jaguar SUV 2019 top de linha? Cara, creio que a partir de R$ 35,00 você consegue comprar um. Nunca comprei esses carros, mas são um pouco mais, né, caro, R$ 40,00, R$ 50,00. Eu compro um top, R$ 60,00. Qual a minha maior dificuldade nos Estados Unidos? Qual foi ou qual é? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é a saudade, né? A saudade, mas foi no passado a língua. A língua é uma grande barreira. Fernando quer saber se uma pessoa de outro estado comprou um carro comigo, se eu entrego. Cara, vai depender do carro e depender onde que é. Por exemplo, se eu tiver um carro de R$ 4,00, R$ 5,00 e você estiver morando na Califórnia, é inviável. Mas aí não dá, porque só o envio desse carro para a Califórnia, uns R$ 2,00 e tantos dólares. De R$ 1.900 a R$ 2,00 e tanto. Mas se for um carro mais caro, aí o buraco é mais embaixo. Mas estamos aí, cara. Quiser, manda bala. Claro, os impostos, eles são para poder ir para o Estado, para o governo, né? Para que sejam aplicados em obras públicas, para que seja aplicado nas escolas, para que seja aplicado em tudo que o Estado quer que seja aplicado, né? Quando você sai com o Paulo Andim, quem paga a conta sempre? Bem, para mim é um prazer estar com o Paulo, uma pessoa incrível. E a questão disso não importa muito. Na realidade, tem vezes que ele paga, tem vezes que eu pago, tem vezes que pagamos juntos. Então aí. Qual o seu time do coração aqui no Brasil? Galera, acreditem ou não. Eu sou um cara que não torço para time nenhum. Nunca fui criado dentro de campo de futebol e, sabe? Então, para mim é diferente. Qual o meu carro do dia a dia, do fim de semana para passear? Bem, o carro que nós usamos aqui em casa, comunitariamente, é um 2018 CRV EXL completo. Sensacional. Boa noite. Rodrigo, consigo registrar e financiar um carro com a minha habilitação Vale do Brasil? Sim! Agora, como é que você vai fazer para dirigir sem carteira, meu amigo? E para eu poder emplacar esse carro? Por exemplo, se você mora no estado de New Jersey, não tem como registrar esse carro. Eu vou ter que registrar o carro no nome de um amigo seu. Se você mora na Flórida, tem como você registrar. Mas e quando a polícia te parar sem carteira? O que você vai falar com ela? Lembrando sempre que os seis primeiros meses, se você estiver andando com a sua carteira Vale do Brasil passaporte, é aceitável se você tiver um visto de turista. Mas se você for com visto turista, com a van cheia de gente trabalhando, cheia de pintura, o policial vai lá para você e vai assim, tá. Então, mais uma vez, eu consigo financiar você tendo passaporte e a carteira do Brasil. Bom, mas lembre-se, teremos que registrar esse veículo. Se você não mora num estado que permite isso, você vai depender de favor dos outros. Beleza? Rodrigo, sou seu fã, mando um alô para o pessoal de Paulinha, São Paulo. Ulisses Gredo. Aô, menino chonado! Um abraço para você, Ulisses. O menino grego. Obrigado, pessoal de Paulinha. Vamos que vamos! A Daniela quer saber quanto custa um Mercedes aqui nos Estados Unidos. Dani, isso é muito relativo. Tem Mercedes de 3 mil dólares, tem Mercedes de 200 mil dólares. Não sei qual que você quer saber. Cidade em New Jersey que está aceitando o CNH do Brasil para tirar a drive. Está sabendo, meu amigo? Qualquer cidade dentro do estado de New Jersey aceita a sua carteira do Brasil para você tirar a carteira daqui. Qualquer. Aliás, isso já tem mais de anos, né? Mais de anos que isso está aceitando. Na realidade, você tendo a sua carteira do Brasil, você vai tirar, você vai ter que fazer a prova teórica do computador. Você só não precisa fazer a prova de direção. Qualquer lugar é New Jersey. E você tem que mandar traduzir ela. Tem os lugares próprios que você manda traduzir ela para inglês. Beleza? Então, não é só chegar lá com a carteira do Brasil e mostrar. Você tem que levar ela traduzida. Beleza? E ela também não pode estar vencida por mais de um ano. Até um ano eu acho que eles aceitam vencida, tá? Então... Mas como? Nossa senhora, engasguei. Qualquer lugar, qualquer cidade no estado de New Jersey aceita. Qualquer. Já era para nós termos ido, mas aconteceram muitos imprevistos. A dona patroa. Mas quando a gente for, eu vou postar nas redes sociais e vocês vão saber. Ah, vocês vão.